E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Nesse vídeo veremos aqui a gameplay, finalmente, da skin do clube de agosto, a Sky de verão. Firmeza? Ela chega amanhã na hora que a loja virá. Se você for assinar, apoia o canal Geek Mix. Agradeço demais todo mundo que usa meu código, vocês fazem toda a diferença aqui. Então, tá aqui. Eu já postei aqui no canal a parte do... tá com áudio? Tá baixíssimo. Eu já postei aqui no canal essa parte do vestiário, beleza? Postei como uma forma de shorts, que é um novo estilo de vídeo aí do YouTube. Parecido com stories, TikTok, coisa do tipo. Só que não TikTok, entendeu? É um estilo de vídeo curto, com a câmera em pé. Eu postei aqui pra testar. Se você não viu, vou deixar aí pra você dar uma olhada. Se não, dá uma olhada aí no canal. Mas tá aí a Sky de verão no vestiário. O que eu mais gostei... deixa eu dar uma voltada aqui. Eu gostei muito mais dela. Eu gostei muito mais dela sem esse gorro da Sky. Porque pra mim eu não consigo tancar que essa skin é a Sky, velho. Eu não consigo. Não para nem essa Sky. Pra mim não é a Sky. Então eu gostei muito mais do estilo dela. Sem a toquinha, sem o chapéuzinho da Sky. Tanto na versão do mal, como na versão do bem aí. Então eu comecei a gostar mais dela sem a toca. Vamos ver quando eu pegar ela pra jogar, como que vai ser, né? Mas eu prefiro ela sem a toca. O que vocês preferem? Com toca, sem toca? Estilo do mal, tudo bem? A mochila dela é pequenininha. O escudinho ali... Provavelmente a espada tem uma animação de sair das costas, né? A espada dela é bem simples. É parecida com a espada da Sky. A espada da Sky era um pouquinho mais larga. Eu acho. Eu prefiro ainda a espada da Sky. E a animação dela, o barulho dela é bem de uma espada normal. Nada muito incrível na espada. Aí vem dois envelopamentos. O envelopamento do miausculo do mal. Achei bem simples também. Tô curioso pra ver esses envelopamentos onde? Nas skins novas de envelopamento. Tô muito curioso pra ver assim que eu pegar ela. Eu já mostro pra vocês como que esses envelopamentos ficam nas skins de envelopamento. Porque tem muito envelopamento que eu vou acabar usando muito mais nas skins de envelopamento do que nas próprias armas. Tipo, esse aí eu não curti tanto. Em algumas armas a cara do miausculo ali não dá pra ver direito. Então eu achei meio mais ou menos. Mas talvez essa carinha do miausculo nas costas de uma skin ali de envelopamento fique mais legal. Né? O que vocês acharam do envelopamento? Achei bem simples. Achei bem simples. Talvez eu preferia que viesse uma Asa Delta ao invés de dois envelopamentos. Mas provavelmente a Epic quis diferenciar, né? Porque no Duloc já vê Asa Delta. Muitos já vêem Asa Delta. Eles quiseram diferenciar aí trazendo esses envelopamentos. Firmeza? Mas basicamente é isso aí. Tem a tela de carregamento, né? Tem a tela de carregamento. Cadê? Aqui ó, essa tela de carregamento. A tela de carregamento é bem legalzinha. Tem umas borboletinhas daquela outra skin da borboleta, que eu não lembro o nome. Mas a tela é bem diferente. Gostei, gostei da tela. Vamos ver então o gameplay vazada dela dentro do jogo. Por quê? Porque aqui a gente já sabe se vale a pena assinar ou não. Ó gente, uma dica rapidinha. Se você não tem o clube e quer assinar por causa dessa skin, recomendo que você assine depois do dia 12 de agosto. Por quê? Porque a temporada tá marcada pra acabar dia 12 de setembro. Se você assinar depois de 12 de agosto, você consegue pegar o passe da próxima temporada também. Então fique esperto com isso, que a sua assinatura tem que ser depois do dia 12 pra você conseguir pegar o passe da temporada 8 também. Firmeza? Se tiver com dúvida, pergunta aí que eu respondo. Então, finalmente aqui é gameplay com ela. Olha, esse estilo dela sem o gorro é muito mais legal. Eu prefiro. Eu ainda prefiro sem o gorro, velho. Aquela minha skin meio clean e tal. Com o gorrinho da SK. Ah, sei lá, mano. Não curti o gorrinho da SK. Gente, ó. Canal Geek Mix me apoia lá na loja. Demorou? Usar meu código lá vai ajudar bastante, velho. Vai ajudar demais. E eu achei que o cabelo dela era inteiro rosa, mas não. A parte de trás é meio marrom. What? Não tinha visto isso. Não tinha reparado isso. Esse escudinho dela é um pouco pequeno, mas talvez combine com várias outras skins também. A picareta dela também é pequena. É tudo bem... É... Adaptado pro tamanho da skin, né? A espada não é gigante. O escudo não é gigante. Mas quando ela vier pro game, a gente vai fazer várias outras combinações. A picareta é bem padrão de espada, né? Ainda fico com a teoria, com a ideia, com o meu pensamento de que essa skin é muito simples pro clube. Gostaria de ver ela na loja. Gostei da skin, mas talvez um pouco simples demais pro clube comparado com as outras skins, né? Mas é isso aí. Tá aí, esse é o clube. Quem quiser assinar GG, eu como eu disse, eu peguei o clube de julho, então eu vou ter o de agosto. Pra mim tá de boa. Mas eu acho que talvez, tirando o Arqueiro Verde, mas o Arqueiro Verde era uma skin patrocinada, uma skin de parceria, né? Tirando ele, eu acho que ele... Essa skin deve ser a mais simples do clube? Comenta aí. Eu sempre gosto de trocar ideia com vocês, ver a opinião da galera, saber o que vocês acharam, né? Porque cada um tem a sua opinião, né? E cada um tem o direito de gostar da skin da forma que quiser. Ela é uma mistura de várias skins. A única coisa que eu não entendi que a Epic decidiu fazer é o nome dela como Sky de Verão, mano. O cara fez todo o concept baseado na mistura de várias skins. Ele botou um nome na skin e os caras vão lá e botam Sky de Verão. Só porque ela tá de shorts. Ah, sei lá, velho. Ela é Sky de Verão, mas tá com blusa de frio. Vai entender. Mas tá aí, gente. Essa foi a gameplay da nossa Sky de Verão que chega... O que é isso? Calma. Uh, louco. Oxi. A Sky de Verão que chega em breve. Olha o que já apareceu aqui. Recomendação Ariana Grande, recomendação do Marcondes. Só coisa boa na minha tela, hein? Mas eu quero saber se você vai comprar ou não vai? Se você adorou ela ou não? Se é a sua skin do clube favorita? Comenta aí. Fico na guarda no comentário de vocês. Se puder deixar um like, agradeço demais também. E usa meu código na loja que vai fazer toda a diferença. Todo dia estou ao vivo lá na Twitch. Acompanha as lives na Twitch pra gente jogar junto, conversar, trocar uma ideia, ouvir música. Sexta-feira, toda sexta-feira é dia de ouvir música na live. Firmeza? É nóis então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.